Olá, minhas incríveis amigas criativas! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma flor, também chamada de roseta. Ela é bem comum no scrap, mas apesar de comum e simples, eu acho ela tão lindinha que vale a pena registrar aqui no canal, né? Eu vou compartilhar todos os meus segredinhos para fazer essa flor e eu espero que você goste. Então, com carinho pra você! Pra fazer as flores, as rosetas e os cartões, eu separei aqui algumas folhas que eu imprimi dessas cores pastéis, são tons pastéis, né? Que eu chamo de cores suaves. Eles estão disponíveis lá na lojinha. Eu fiz várias coleções de padrões básicos e de três tons. Uns tons mais pastéis, que eu chamo de cores suaves, mas também tem cores vivas e cores fortes pra você que curte outros tons. Eu vou deixar o link pra lojinha aqui embaixo, na descrição do vídeo e aqui também nos cards pra você consultar as coleções, você adquirir em formato digital pra você imprimir em casa quantas vezes você quiser. Então, é bem na mão, você pode imprimir quantos papéis desse você gostar. Pra fazer essas flores, é bom usar um papel de scrap, um papel de 180 gramas, pelo menos. Eu imprimi aqui em folha tamanho papel A4. E pra fazer essas bordas rendadinhas, que dá um detalhe super especial, eu usei esse modelo de furador de borda contínua, que eu acho muito bonitinho. Bom, pra usar o furador, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar ele aqui e do lado mais estreito do papel, nós vamos encaixar o papel no furador até que coincida com esse final do desenho aqui do furador. Isso é importante porque isso vai fazer com que as rosetas pareçam até que não tem emenda, tá vendo? O desenho fica perfeito. Vai ficar uma borda contínua mesmo. E mesmo que o teu furador seja de outro modelo, eu recomendo que você faça assim, pro desenho não sair picotado, pelo menos em uma parte você garante. Então, voltando aqui, nós vamos encaixar a folha no final do canto direito, olhando assim como tá o furador. Aqui, o papel. E vamos furar. Depois de feito esse primeiro furo, é só continuar furando pro lado direito e pro lado esquerdo pra terminar a borda. Pronto, a borda está completa. Desse lado fica perfeitinho e desse lado aqui fica um pedacinho aqui, ó, que não descarte ele, ele vai ser perfeito pra nós. Você já vai entender por quê. Agora eu vou pegar a guilhotina e vou cortar essa borda com a espessura de 2,5 cm. Esse furador e essa medida são meramente sugestões pra você. É um ponto de partida. Mas você pode fazer essas rosetas do tamanho que você quiser. Pode aumentar o número dessa tira o tanto que quiser. Usar outros furadores ou até mesmo usar furador nenhum. Olha nesse álbum, por exemplo, eu usei a roseta e coloquei só um botão aqui no meio. Sem furador nenhum. Fica legal, né? Essa daqui também é outra roseta que eu fiz pra usar com aquela coleção ou de elefantes, cinza e amarelo, ou com aquela coleção, todo mundo gosta de amarelo e cinza. E o que eu fiz, como são papéis digitais, você pode aplicar como você quiser. Eu peguei a tira de papel e apliquei três estampas e fica assim. Olha só que legal. Fica bem interessante, né? E sobre o tamanho, varie, o pessoal faz bem grande. Pode até fazer decorações de festas. Essas aqui são umas imagens que eu peguei da internet. Ficam bem lindas, assim, grandonas, né? Você também pode inventar e fazer uns vazinhos, que eu achei uma graça esses vazinhos. Bom, tem um milhão de aplicabilidades, né? E nós aqui, nós vamos fazer essas rosetas. Eu, né? Tô fazendo essas rosetas pra fazer uns cartões pra minha mãe. Pra minha mãe anexar nos presentes, porque ela adora presentear as amigas. E eu vou fazer uns cartõezinhos pra ela colocar. Eu pretendo fazer os cartõezinhos e depois uma caixinha pra colocar os cartões pra dar pra ela, pra ficar bonitinho, né? Então, se você quiser ver como eu vou fazer esses cartões, como eu vou criá-los e como eu vou fazer a caixinha pros cartões, escreva aqui, deixa seus comentários aqui embaixo pra eu saber se vocês têm interesse num próximo vídeo como esse. Bom, vamos continuar aqui a nossa florzinha, né? Bom, depois que você terminou a sua tira de papel, você vai precisar de uma scoring board. O que é uma scoring board? Acho que eu já mostrei várias vezes aqui no canal. É uma tábua de vincos. Tem de várias marcas. Essa aqui minha é da Martha Stewart. E por que que ela é necessária? Na verdade, ela não é tão necessária assim. Você pode fazer os vincos, assim, equidistantes pra você fazer um lequezinho. Mas pra ficar bem certinho e principalmente pra fazer rosinhas, assim, pequenas, eu acho que você precisa ter. Quanto maior a roseta, eu acho mais fácil de fazer. Daí não necessariamente precise. Mas, né, pra nossas rosinhas eu acho necessário e nós vamos usá-la aqui. Então, você vai colocar a sua tira de papel aqui no topo da base. E percebam que a flor que tá inteirinha, né, tá aqui desse lado e a metade tá aqui. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a vincar a cada dois, duas linhas dessa. Ó. É só você passar o boleador. Esse aqui que eu tô usando é de dois milímetros, tá? Vem uma vincadeira aqui dentro, uma dobradeira, né? Mas eu gosto de usar esse boleador e você vai fazendo assim. Como a tira é muito longa e fina, você vai perceber que se você for vincando pra cá, ó, a tira fica instável, né? E ela pode dobrar. Então, o que que eu faço é segurar a tira aqui no topo da base e ficar vincando entre os meus dedos. Que daí a tira não vai se... não vai se mover, tá certo? E aqui no sul, né, como aqui é muito úmido onde eu moro, o boleador às vezes ele fica meio áspero, né, fica ruim, ele não desliza no papel. Então, o que que eu faço é esfregar, assim, o boleador na minha roupa, assim, ó, ou na calça, sabe? Geralmente na calça eu faço isso. E daí você esfrega, assim, e tira aquela aspereza. E daí ele fica bem facinho de deslizar no papel. O último vinco aqui, vocês vão fazer e vão perceber que sobra um tiquitinho ali, de papel. Então, eu pego a tesoura e tiro esse... esse filetezinho de papel que sobra, ó. Eu vou tirar. Então, aqui está a tira de papel toda vincada. E percebam que aqui tá a flor inteira e desse lado tá aquela metadinha. Você começa por ela e puxando pra cima, tá bom? Isso aqui vai ser importante porque ele vai ser o engate. Então, depois de puxado pra cima, é só você continuar com o leque, fazendo aquela sanfona até o final da tira. Terminou a tira, é só soltar. Agora nós vamos pegar a cola. E naquela partezinha do começo, aquela partezinha pra cima, nós vamos passar cola nela. E daí, essa outra parte aqui, ó, ela se encaixa ali, ó. Tá vendo que ao fazer isso, você esconde essa parte que tava picotadinha. E ela vai ser a emenda, e a emenda fica assim, pra baixo. Então, por isso que ela vai ser pouco visível, não vai ficar muito aparente, olha. Tá certo? Então, nessa hora, você pode desamassar assim, que eu acho mais fácil de colar. Pronto, tá aí colado. Então, agora você vai ter uma coisa assim. Agora você precisa de um pedaço de papel. Eu cortei aqui um círculo, que ele tem mais ou menos 3 centímetros e meio. É de 1 polegada e meia esse círculo. E daí você vai pegar a sua sanfoninha e vai dobrar aqui, vai forçar ela aqui para o meio. Pra ela ficar assim, aperta bem até o centro. Distribui mais ou menos as dobras, né? Bom, você tem que segurar um pouquinho a florzinha, mas como demora um pouquinho pra secar, eu coloco um peso em cima até que ela seque e já volto. Já secou um pouquinho, eu acho que ainda não totalmente, mas já não vai soltar isso daqui. E agora, pra colar o botãozinho, eu gosto de usar uma cola tipo silicone. É uma cola fria de silicone, a gente fala, né? Porque ela entra bem nas entranhas e vai colar bem. Então, eu coloco aqui por volta do botão, sem tapar os furos dele. E coloco ali no meio da florzinha. Pronto, agora eu volto com o pezinho e espero secar mais um pouquinho. Quando eu faço várias florzinhas, assim como eu fiz aqui, eu vou fazendo em série. Então, faço em todas elas, cada passo. E daí, eu chego nessa parte de esperar secar, eu coloco uma régua aqui em cima, né? Pra segurar todas elas. E daí sim, eu coloco um peso aqui em cima. Daí, eu acho que segura todas elas, não preciso colocar cada uma em um peso, né? É uma diquinha boba, mas eu acho que, sei lá, vai prestar pra alguém. Então, eu coloco assim todas elas embaixo da régua e coloco um peso só em cima da régua. Então, passou um tempinho, agora sim, tá pronta. Olha como é que ela ficou no final das contas. Tá vendo como é quase imperceptível a emenda da florzinha, fica muito bom. E eu espero que você tenha gostado também. Ela está pronta pra você aplicar nos seus projetos artesanais. Você pode colocar o que quiser aqui no meio, pra fazer o miolo da roseta. Aqui eu coloquei uma bailarina. Olha só que legal. A bailarina é legal porque, se você tiver com pressa, você não precisa nem ficar segurando o papel pra ele colar. Você coloca a bailarina e ela mesma segura isso daqui pra colar. Você também pode colocar uma meia pérola. O que combinar melhor com o seu projeto. Eu, particularmente, eu amo botões. Eu adoro fazer vídeos de flores. Eu gosto muito dessas telas como enfeites. Eu amo quando vocês me marcam lá nas redes sociais com a hashtag Claudinho que fiz. Pra eu olhar as coisinhas que vocês têm feito. Vocês são muito criativas. Eu adoro. Quem não sabe ainda, é só postar o seu trabalho e colocar a hashtag Claudinho que fiz. Porque assim eu posso ver. Todo mundo pode ver o seu trabalho incrível. E se você quiser ver como eu vou usar essas rosetas nos cartões, deixe aqui embaixo o seu comentário. Porque eu só vou postar se for interessante pra você. Combinado? Um beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri